A sala se calou quando me aproximei de Jesus. Tropeçava nas lágrimas que me cegavam, era tanta dor. Alguns falavam furiosos, não há lugar pra gente desse tipo aqui. Mas mesmo assim, eu prossegui com o rosto rubro de vergonha até finalmente me prostrar diante de Jesus. E derramar o meu amor e adoração pelo meu mestre como um perfume precioso que só Jesus é digno de receber. Derramo aos teus pés as minhas lágrimas E com os meus cabelos venho enxugar Eu quebro o meu vaso de alabastro E o perfume precioso venho te entregar Não me importo como o que os homens vão dizer Sei que eles não conseguem entender O momento que o teu amor me abraçou Despedaçando as correntes que prendiam o meu ser Que o aroma da minha adoração E a melodia da minha canção Que o meu coração Que sejam agradáveis Autor da minha salvação Que toda a terra Saiba que tu és Saiba que tu és O filho de Deus Que restaura a minha fé Eu fui curada Eu fui curada No meu interior Aquele dia em que o amor me abraçou Não me importo como o que os homens vão dizer Sei que eles não conseguem entender O momento que o teu amor me abraçou Despedaçando as correntes que prendiam o meu ser Que o teu amor me abraçou 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 Que toda a terra saiba que Tu és O Filho de Deus que restaura minha fé Eu fui morada no meu interior Aquele dia em que o amor me abraçou Eu fui morada no meu interior